Aleluia! 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 Se preparar, matar os teus sonhos, cante ao Senhor, adora o Senhor Jesus, o teu coração Se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão Não desista, não pare, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare, não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê, Deus está instalando o seu sonho e a tua visão Recebe a cura, cante ao Senhor, aleluia! Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação Recebe a cura, cante ao Senhor, um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação Recebe a cura, cante ao Senhor, aleluia! Recebe a cura, cante ao Senhor, um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação Recebe a cura, cante ao Senhor, aleluia! E a cura, cante ao Senhor, um som de softly, um som de multiplicação Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Irmãos Nós passamos uma fase muito difícil Uma fase muito difícil, né irmão, com essa doença E muitos pararam Muitos voltaram pra trás Mas você é vitorioso porque você está aqui Irmãos, como me dói saber que tem pessoas Que durante esse período que ficou sem a casa do Senhor Desistiu do Senhor Desistiu do Senhor Mas você não desistiu não, você está aqui, ó Muitos olharam pra trás E pararam Abandonaram o Senhor Jesus Nessa quarentena Cadê o teu Deus? Mas durante quarenta anos O povo caminhou no deserto Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Caminho na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Cante Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Eu quero ouvir mais uma vez Adora o Senhor Meu Deus é Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Adora o Senhor Meu Deus é Louve ao Senhor Você está aqui Você venceu Ele está aqui Aleluia Estás aqui Movendo entre nós Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando o destino Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando o milagre Diga a Ele Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando o milagre Transformando o milagre Te adorarei Te adorarei Porque Deus é Ele é Ele é Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Não adianta Não adianta O Deus do milagre Ele está aqui Ele é Jesus de Nazaré Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é Eu quero que você cante Ele é Meu Deus Ele é Meu Deus Deus é Deus de milagre Deus de promessa Irmão Não é emoção não Viu Se você está aqui Ai irmão É emoção É não irmão É a presença de Deus Estás aqui Aleluia Te adorarei Te adorarei Eu te adorei Senhor Te adorarei Estás aqui Curando multidões Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás restaurando os corações Estás restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Aleluia Te adorarei Ele está aqui transformando Estás aqui Transformando história Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Aleluia 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 Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessa Irmão no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu Aleluia 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 Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessa Ai Caminho no deserto É luz na escuridão Ai Meu Deus Meu Deus Tu A igreja Quero vir Meu Deus Ai Não Ai Marca aí Marca Thales Vai Thales Ai Ai Adore Esse é quem tu és Amado Não é emoção Não é emoção Não é a presença de Deus Meu Deus Só sente Meu Deus Meu Deus A igreja A igreja Esse é quem tu és Divinção É A igreja É É Que Que